Vamos lá, meus caros, tudo bem? Governo de Hermes da Fonseca de 1910 a 1914. Pontos essenciais aqui. Hermes da Fonseca, eleito também devido à política do Café com Leite, era parente do ex-presidente Maria Chauveldora da Fonseca, indicado devido à política do Café com Leite ao último presidente que havia sido Nilo Pessan, que organizou as eleições. Pontos essenciais do governo. É um governo extremamente complexo, cheio de problemas, cheio de revoltas e com uma série de problemas ali que são inimagináveis. É problemático este governo. Bom, dentro dessa situação resolvi fazer algumas mudanças. Ao invés de tratar as revoltas de forma cronológica com vocês, eu fiz ali a seguinte situação. Eu vou começar pelas revoltas mais fáceis para as mais difíceis. A primeira, a Revolta de Juazeiro, em 1914, que no caso era para ser a última. Depois nós teremos a Revolta, a Ilha Chibata, que no caso era para ser a primeira, em 1910, seguindo a cronologia. E a Revolta do Contestado, que começa em 1912, mas vai terminar no governo de Venceslau Brás, em 1916. Tá? Eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu vou explicar e a cada ponto que eu irei fazer aqui as relações. Então, vamos lá. Bom, meus caros, o Brasil, que não é novidade, estava em uma baita de uma crise econômica neste momento. Tanto é que o presidente Hermes da Fonseca foi necessário organizar com os credores, com os bancos ingleses, um segundo fundo em Loan ali também. E, através ali do ministro das Relações Exteriores, no caso o Barão de Rio Branco, vai organizar a aproximação ali entre Brasil e Estados Unidos, que passa a atuar de uma maneira financeira em pressão de dinheiro para o Brasil. Situação crítica aqui, por outro lado, política do café com leite, apoio aos cafeicultores, dinheiro emprestado para eles, aperta a direita, né? Bom, nós temos aí uma crise política enorme que estava ocorrendo no Brasil. O presidente Hermes da Fonseca, ele tem uma oposição muito grande a ele. Essa oposição era em decorrência ao senador Pinheiro Machado, né? O homem ali, um conservador do Rio Grande do Sul, mas que tinha um apoio não só lá no Rio Grande do Sul, mas tinha um apoio também de população ali no Nordeste, de várias regiões. E é nesta situação toda que, por ter uma oposição muito grande, o presidente Hermes da Fonseca atua ali de duas formas. Primeiro, utilizando a Comissão Verificadora de Poderes, tentando evitar a diplomação de opositores ao seu governo. Segundo, quando esses opositores eram eleitos, estavam no poder, não conseguindo evitá-los pela Comissão, ele aplica a política de salvações. Ficou conhecida também como política salvacionista, em que os governadores eleitos que eram opositores eram substituídos por interventores. Uma verdadeira agressão ao processo republicano e ao federalismo. Mas, na época da política do café com leite, né, tudo ocorria. Nesta situação toda, o senador Pinheiro Machado tenta se opor à política salvacionista. Pois, a política salvacionista, ela garantia apoio político ao presidente da república em aprovar as suas medidas. Por quê? Lembra da política dos governadores, elaborada lá pelo Campo Salles? Ela não dependia de fazer com que os governadores ali ocupassem, ou indicassem pessoas para ocupar os ministérios, e ali, em troca dessa situação, receberiam dinheiro para os seus estados e aprovavam as medidas do presidente da república? Não era essa a situação? Sim. Só que agora, quando você tem uma oposição muito grande, limita as pessoas para colocar no seu poder, dentro do seu governo, e ter esse apoio para aprovação de medidas ali no Congresso. Ah, então o que ele tinha que fazer? Substituir governadores eleitos que eram da oposição e colocar no local pessoas que apoiavam o seu governo. É nessa situação que, no final do seu governo, em 1914, sofrendo uma oposição ali muito grande no Ceará, que do qual ele havia retirado uma família ali que estava no poder fazia há muitos anos, que no caso é a família Ascioli. O Hermes da Fonseca, ali, ele tem uma revolta contra as atitudes dele, as atitudes do Estado brasileiro dentro da política salvacionista, ou política de salvações, que havia retirado, ali naquele momento, em 1910, quando ocorreu a eleição, a família Ascioli colocando ali uma outra no poder. Bom, a grande questão que um dos grandes parceiros da família Ascioli, lá na cidade de Juazeiro, que havia sido até prefeito, era o Padim Cício, Padre Cícero. Padre Cícero, que é uma figura ali extremamente importante dentro do processo cultural do Ceará. Tinha apoio de inúmeras famílias de fazendeiros e tinha o apoio também de pessoas pobres. O Padre Cícero convoca o povo para rasgar o sertão cearense, ir até a capital e colocar a família Ascioli novamente no poder. Ele que tinha um grande apoio da família Ascioli. E o Padre, ali, tinha uma expressão, uma fala muito grande e era prefeito da cidade de Juazeiro. Ele consegue ali levar todas as pessoas da cidade a apoiá-lo, que vira uma missão, ali um movimento messiânico também no Nordeste para colocar a família Ascioli no poder, que era uma família de coronéis, mas tinha um apoio ali do Padre Cícero, que era representado até como um mega apoio da igreja. Padre Cícero, o povo vai, enfrenta as tropas do governo e derrota as tropas do governo em 1914, colocando um fim na revolta. Bom, situação extremamente complexa. Para que vocês possam ter ideia, no próximo pleito eleitoral, que vai de 1914 a 1918, o Padre Cícero se candidata a vice-governador e é eleito também. Olha, final do governo Hermes da Fonseca está muito complicado. Mas não é só o final que é complicado. O início também é. Logo quando ele assume o governo, nós temos a Revolta da Chibata em 1910. Quais foram os motivos ali que levaram à revolta? Houve ali, dentro de um dos navios da Marinha do Brasil, a portada do Rio de Janeiro, um castigo corporal a um dos marinheiros. E a Marinha do Brasil, em pleno século XX, ela ainda castigava os seus marinheiros com castigos corporais. O que levou a uma grande revolta de dois grandes encouraçados brasileiros, que era o encouraçado São Paulo e o encouraçado ali em Minas Gerais. Dois grandes navios ali, em que os marinheiros revoltaram e expulsaram os seus almirantes e assumiram o poder dentro dos navios, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Esses homens eram liderados por um marinheiro chamado João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. Quais são os motivos que levaram esses marinheiros a fazer a revolta? Vamos lá. As péssimas condições de trabalho, as humilhações sofridas pelos marinheiros e os castigos corporais. Salário baixo, excesso de horas trabalhadas, pagamentos de horas extras ali nas cojas ou nem mesmo existia humilhação. Mandavam os caras comer ali no chão, jogavam a comida no banheiro sujo, mandavam os caras comer com as mãos. Então eles queriam o fim disso. E principalmente o fim dos castigos corporais. Os almirantes ali, quando saíram, falaram esses caras não vão fazer nada, daqui a pouco nós vamos tomar atitude com eles ali, deixa que eles não dão conta. Porém, esses marinheiros faziam movimentos repetitivos. Ó, vai lá, vira isso, tal, tal. E o navio era conduzido. Bom, acontece que esses caras conseguem posicionar os navios voltados à cidade do Rio de Janeiro com seus canhões. E tipo, ou aceita as nossas reivindicações, ou nós vamos atirar. A negociação se deu ali através do presidente da República, que inclusive falou o seguinte, então vamos derrubar os portos? Quero ver se esses caras podem fazer alguma coisa sem porto. Bom, situação que o governo federal aceitou todas as reivindicações e pediu para que os marinheiros se entregassem. Mais de 1.200 homens liderados por João Cândido. Gente, os marinheiros, ao descer dos navios, o exército fechou em uma pancadaria violenta. Muitos foram mortos. Aqueles que ficaram vivos e feridos foram presos e expulsos da marinha. Entre eles ali, João Cândido, que apoiou tanto, mas tanto, que quando foi solto, nem mesmo sabia quem era. A Maria do Brasil, após a repercussão nacional e internacional do feito, daquilo que havia ocorrido, ficou com a imagem tão lanchada que resolveu mudar a forma de atuar e encerrar os castigos corporais. Infelizmente, no Brasil, para as coisas poderem mudar, às vezes tem que ficar ruim lá fora. Porém, em alguns momentos da história, nem a imagem sendo ruim lá fora, o Brasil muda. Galera, então, estou encerrando com vocês aqui a Revolta da Chibata. Vamos para os próximos movimentos do governo de Hermes da Fonseca.